Projetos recém-nascidos não suportam a pressão do meio-dia. É por isso que tem muita mulher frustrada no seu ministério. E a culpa disso é de você, liderança. Eu vou dizer, não gostou de mim, me pega lá embaixo. A culpa disso é de você, liderança. Que se sente atarefada demais e quer sair terceirizando coisas que Deus te deu pra você fazer, porque conhece tua estrutura. Tu pensou que ia vir pra cá comer salgadinho, beber refrigerante, jantar e ir embora sem tomar uma lapada de Jesus? Eu só me trouxe aqui pra dizer, cuidado com quem você traz pro campo. Tu pode ser responsável pela morte de muito menino. Tu tá sendo responsável pela morte de muita menina. Ah, quer saber? Jesus já está falando com alguém aqui. Ama, ama. É bonitinha, é queridinha. Mas não é tempo de estar na frente, é tempo de estar no banco. Deixa sentada. É menina. É menina. Chora porque o namorado não deu bom dia. Será que você não vê que ainda é menina? Não é tempo de estar na frente, 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 é tempo de estar na frente. Obrigado.